Muito boa tarde Stanley e parece que o cruzeirense agora vai poder respirar um pouco mais aliviado é porque há sinais de que o Team Celeste vai sim quitar a dívida referente ao William do Bigode é a dívida com o Zorio Luhansk da Ucrânia que vem se arrastando desde 2014 pela compra dos direitos do William do Bigode está em quase 11 milhões de reais e o Pedro Lourenço que é um dos principais parceiros do cruzeiro e dono de uma rede de supermercados disse que desta vez o cruzeiro não vai perder pontos que ele vai ajudar então deve haver aí um levantamento destes recursos para que o cruzeiro não seja novamente penalizado já que foi com o caso do Denilson no Auada e perdeu já 6 pontos no Campeonato Brasileiro